A pergunta que se faz, que a família, todos estão fazendo, é onde está a Niniane? Niniane tem 45 anos. Me coloca a imagem da Niniane aqui, por favor. Essa é a Niniane. Ela e o Daniel Oliveira, de 24, namoram, moram juntos há dois meses. Aqui, o casal. No último domingo, o Daniel brigou com a Niniane e mandou áudios fazendo ameaças contra ela e contra a família. No dia seguinte, segunda-feira, a Niniane e o Daniel saem de casa e não voltam mais. O casal foi visto pela última vez num ponto de ônibus. A família da Niniane está desesperada e quer saber onde ela está. Balança. Neste áudio, uma ameaça. Entendeu, mano? Poucas ideias, tá ligado? Mandaram esperar aí, né, mulher? Se ela não esperar do jeito ou de outro, ela acha essa. Ela pega você, qualquer um. Teve uma briga e aí ele mandou esse áudio para a vizinha. Que ele ouviu no celular dela, ele pegou o celular dela e saiu correndo com o celular dela. E no celular dela estava esses áudios. Ela conversando com a vizinha. Aí ele foi e mandou o áudio falando. Que se ela saísse, antes dele chegar, que ia brigar com ela. Que ia matar todo mundo desde casa. Quem enviou o áudio foi Daniel Thiago Oliveira, de 24 anos, namorado de Niniane Lima, de 45 anos. Esta mulher que aparece nas fotos. Segundo a família, um homem ciumento demais. Que ameaçava a namorada. Só que até então o que ela passava para a gente era isso. Que ele era uma boa pessoa, trabalhador. Era isso que ela passava para mim. Era isso. E que inclusive chegou a agredi-la. E um tempo atrás ela chegou na mãe dela com o braço roxo. Isso aqui dela roxo. E a mãe dela perguntou o que foi. Ela falou que tinha batido na parede. Mas a gente sabe que foi mentira. Após este áudio, as preocupações da família só aumentaram. Até que três dias depois, Niniane desapareceu. E agora tudo para a família é um mistério. O que aconteceu com Niniane? Onde ela estará? E o namorado Daniel, onde está? Os familiares relatam que no último final de semana, antes do desaparecimento, as brigas se agravaram. No dia 23 de junho, a briga começou dentro de casa. Ele chegou bebo em casa e começou a brigar com ela. Do nada começou a brigar e pegou o celular dela com ciúmes e saiu correndo. E ela saiu correndo atrás dele. Mas no dia seguinte, outra briga. Daniel ameaçou matar Niniane e os três filhos dela. O homem já teria brigado com a filha mais velha da namorada. A jovem, de 18 anos, chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o padrasto. Porque ele estava dormindo, queria trabalhar e a filha dela ligou o som alto e ele acordou com barulho. Aí os dois começaram a brigar dentro de casa. Horas antes de desaparecer, Niniane passou na casa da mãe, que mora muito perto. Pegou 400 reais e um cartão de benefício. Ela disse que iria para uma entrevista de emprego. Daniel não tem um bom relacionamento com a sogra. Então, esperou por Niniane no portão. Em seguida, ela e Daniel foram vistos no ponto de ônibus. Porque ela saiu com ele. Muita gente viu ela com ele. Então, não tem por que dizer que ela não estava com ele. Por mais que ela foi levar ele na rodoviária. E cadê ela? Segundo a família, Niniane saiu da casa onde mora, aqui na Zona Leste de São Paulo, por volta das 5 horas da manhã do dia 26 de junho. Estava acompanhada do namorado, Daniel. Os dois vieram para o ponto de ônibus. E depois disso, não foram mais vistos. A família diz ainda que no início, Daniel sempre mostrou ser um bom homem. Tinha boas atitudes em relação à namorada, Niniane. Mas com o passar do tempo, Daniel começou a se mostrar um homem ciumento. E o relacionamento começou a ser marcado por muitas brigas e até agressões. A família de Niniane está desesperada e com medo de que algo ruim possa ter acontecido com ela. Dizem que a briga que teve lá, as vizinhas lá contas. Que na briga lá, ele arrumou as coisas. Aí ela falou para ele que só ia levar ele na rodoviária e voltava. Só que aí as vizinhas não deixaram. Os amigos do casal teriam contado à família que Daniel veio para São Paulo, fugindo de problemas com a polícia no Paraná. Segundo a família, Niniane não é usuária de drogas. Além disso, os familiares têm certeza que ela não deixaria os filhos. Eu não tenho o que falar dela. É uma pessoa que sempre chega aqui, sempre conversa comigo. É doidinha, assim, o jeito de andar, sabe? De se arrumar, mas é uma pessoa muito ajuizada. Trabalha, tem o dinheirinho dela. Tipo, não tem controle. Ela, tipo, pega o dinheiro, ela não pensa em ninguém, sabe? Não tem miséria. É uma pessoa que cuida dos filhos, nunca abandonou, nunca deixou, né? Eles procuraram a polícia e registraram o boletim de ocorrência de desaparecimento. Angustiados, sem nenhuma notícia, os familiares querem saber onde está a Niniane, o que aconteceu com ela. Está muito difícil, muito difícil mesmo. Já são quase cinco dias, já quase cinco, né? Quer dizer, sem notícia dela, sem saber como ela está. É mãe, a família desesperada e ela sem dar nenhuma notícia. Coloca a imagem, por favor, da Niniane. Se você tiver informações, se você viu a Niniane, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, 190 ou 181. O seu nome será mantido no mais absoluto sigilo. Ela está mantida em cativeiro. Esse homem pode... Pô, solta a mulher, puxa vida. Ela toca a vida dela, né? Tem os filhos, tem tudo. O que será que aconteceu? Ou então houve uma coisa pior. Isso a polícia tem que se aprofundar na investigação, identificar e tentar esclarecer. Não pode só investigar, como eu costumo dizer, num simples desaparecimento. A história tem outro rumo. É, a doutora Ivalda sempre tem uma percepção apurada sobre o desaparecimento, em que circunstâncias esse desaparecimento teria acontecido. E segue numa linha no DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.